Do que você está disposto a abrir mão para ter uma vida mais sustentável? Será que realmente a gente precisa abrir mão de alguma coisa para isso? E se precisar, será que vale a pena? Essa é a discussão que eu quero trazer no vídeo de hoje e você pode participar deixando a sua opinião. Para isso, acompanhe até o final. Olá, Ricardo Kuziol com mais um vídeo na série Plástico para Todos. E o tema de hoje é sustentabilidade. E se a gente precisa abrir mão de alguma coisa, pode dar mais caro para um produto, ter um produto com uma performance diferente, uma aparência diferente, um modo de uso diferente para ser mais sustentável. E se a gente precisar abrir mão de algum desses aspectos, será que vale a pena? Então, se você quiser participar dessa discussão, deixar a sua opinião aqui, fique comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Preciso te dizer que é um vídeo patrocinado e trazido até você pelo Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Afinal de contas, os processos de transformação de plásticos podem ser mais sustentáveis. Sempre que você precisar trocar de material, trocar de cor, fazer um setup de máquina, limpeza de unidade de injeção, economizando, tem dinheiro, gerando menos resíduos, os compostos de purga Asa Clean podem ser os seus melhores parceiros. Então, se você precisa melhorar qualquer um desses processos que eu acabei de mencionar para você, entre em contato com o pessoal de Eudrix, que está aparecendo aqui embaixo, solicita sua amostra, sua visita técnica e eles vão te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu processo. Agora, dá uma olhada como os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar até um processo mais sustentável. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente seus custos. Os compostos de purga AsaClean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos AsaClean na Eldrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eldrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Alguns recados importantes aqui do canal também. Se inscreve, ativa o sininho, deixe o seu comentário, a sua curtida e compartilhe o link do vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plástico. E esse aqui em particular pode ser com todo mundo, porque sustentabilidade deveria fazer parte da vida de todo mundo. Segue também nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, sempre com o nome Ricardo Cuziol, e você recebe conteúdo por lá também. Conhece os meus cursos online. Você pode se capacitar ainda mais para o mercado de plástico, estar preparado para todas as vagas principais disponíveis na nossa indústria. Inclusive, com o curso MCI, ou Método Científico de Injeção, que ainda tem algumas vagas disponíveis. E os links estão na descrição do vídeo para você conhecer. Finalmente, se você tem produtos e serviços para a área e plástico, pelos anunciados aqui no canal, para patrocinar o canal e os meus vídeos, entre em contato comigo e para a minha equipe. Os links estão na descrição do vídeo e a gente vai abordar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Vamos entrar no tema principal do nosso vídeo, na nossa discussão, que é sustentabilidade. E se eu preciso abrir mão de algum aspecto da minha vida, do meu dia a dia, para usar produtos mais sustentáveis? Será que eu preciso pagar mais caro para um produto ser sustentável? Será que eu preciso abrir mão da durabilidade, da performance mecânica, produtos que não resistem à mesma condição de uso para que ele seja mais sustentável? Será que eu preciso abrir mão da estética, da cor, da textura de um produto para que ele seja um produto mais sustentável? Bom, sustentabilidade é um valor. É algo que você considera importante estar presente na sua vida em graus diferentes. cada pessoa considera a sustentabilidade em um nível de importância diferente. E tudo vai depender, essa avaliação vai depender do grau que você considera a sustentabilidade em termos de importância comparado com esses outros aspectos. Quanto você valoriza a durabilidade do produto, quanto você valoriza o custo desse produto, comparado com a sustentabilidade, com o quanto você valoriza sustentabilidade. Então, para iniciar essa nossa discussão, eu gosto de fazer uma analogia. Assim como sustentabilidade é um valor, é algo que você considera importante, uma outra coisa que muitas pessoas consideram importante, é um valor, provavelmente para você que está assistindo, é segurança. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você quer ter uma vida com mais segurança. Então, pode ser que para ter mais segurança na sua vida, você precise se mudar de cidade. Sair de uma cidade grande, com altos índices de violência urbana, para uma cidade menor, do interior, que seja mais segura. E, quando você faz isso, você está abrindo mão de alguma coisa. Você está abrindo mão de viver na cidade que você já está acostumado, provavelmente na cidade onde você cresceu, foi criado, da sua comodidade geográfica, de estar perto das coisas e dos lugares que você frequenta no seu dia a dia, para ter mais segurança. Então, esse é um exemplo que você teve que abrir mão da sua localização geográfica para ter mais segurança. Ou você pode ir morar num condomínio que tenha segurança privada, um condomínio fechado. E aí você está abrindo mão do quê? Bom, de alguns aspectos. O primeiro deles é que você já não vai mais chegar na sua casa diretamente. Você vai ter que passar por uma barreira de segurança. Vai ter que se identificar, passar por uma biometria, passar por um escaneamento facial, usar um token para entrar nesse condomínio. Vai ter que perder alguns segundos, alguns minutos do seu dia passando por essa barreira. Você tem que abrir mão desse conforto para poder ter mais segurança. E, obviamente, você está abrindo mão também do custo. Você vai pagar mais caro por essa segurança. Então, essa é uma analogia para você ter um valor na sua vida, que é a segurança. Você abre mão, normalmente, de alguns aspectos do uso do seu cotidiano. E a mesma coisa é com sustentabilidade. Eventualmente, você pode precisar abrir mão de alguns aspectos para ter produtos mais sustentáveis. E eu volto com a pergunta. De quais aspectos você está disposto a abrir mão para ter produtos mais sustentáveis, para ter uma atuação mais sustentável? Quando a gente fala de produtos plásticos, normalmente, a matéria-prima plástica já é uma opção bastante sustentável. Então, comparado com outros materiais de construção, os plásticos costumam ter uma pegada ambiental, costumam ter um aspecto ambiental superior, mais benéfico para o meio ambiente. É lógico que nem sempre esse vai ser o caso, mas na grande maioria dos casos, isso é verdade. E quando você escolhe produzir ou utilizar produtos plásticos, você já está abrindo mão de algumas coisas. Os produtos plásticos precisam de um design diferente, precisam de processos diferentes. Então, você já está meio que direcionado para o uso de produtos que seguem uma linha de trabalho e que você está escolhendo ali, um tipo de textura, os plásticos têm um tipo de sensação, têm um tipo de design diferente, em termos de espessuramento, em termos de flexibilidade, diferente de outros materiais. Então, você já está fazendo uma concessão ali. Mas os materiais plásticos podem ser ainda mais sustentáveis, trazer ainda mais benefício do ponto de vista ambiental. Por exemplo, através do uso de materiais de fontes renováveis, materiais biopolímeros, que são os materiais biodegradáveis, ou de fontes que não dependem do petróleo, de combustíveis fósseis. Você pode utilizar materiais com tecnologia diferente, que trazem mais sustentabilidade, como é o caso do UBQ, o material com o qual eu trabalho atualmente. E tem um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que ele é. Vou deixar o card aqui para você poder conhecer. o mesmo, os materiais reciclados, que contribuem com a economia circular, estendem a vida útil dos materiais, evitando que eles sejam transformados em resíduos, e com isso contribuindo com a sustentabilidade também. Agora, existe uma percepção de que esses materiais, todos esses que eu listei, são mais sustentáveis do que materiais tradicionais, exigem abrir mão de algum aspecto. ou vão ser materiais mais caros, ou vão ser materiais com performance diferente, resistem menos a esforços mecânicos, ou são materiais que têm uma durabilidade diferente, ou são materiais que têm uma estética diferente, vão ser possíveis de obter peças somente em cores específicas. Isso pode ser verdade em alguns aspectos, mas existem muitas alternativas já hoje, que permitem que você tenha o mesmo nível de custo, o mesmo nível de performance. Mas normalmente o que acontece é o seguinte, para você ter o mesmo custo de uma resina tradicional, de um material tradicional, talvez você tenha que abrir mão do design, talvez você tenha que abrir mão da durabilidade, ou para ter a mesma durabilidade, talvez você tenha que abrir mão do custo, tenha que abrir mão do design, do processo de fabricação, tem que fazer ajustes de processo de fabricação. E aí é que vem a pergunta, de qual desses aspectos você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a modificar para ter um produto mais sustentável? Porque aí isso vai guiar o caminho entre escolher o melhor material, escolher a melhor tecnologia, entregando sustentabilidade, mas obviamente fazendo os ajustes necessários. Hoje a gente tem tecnologia para entregar materiais que tenham mais ou menos o mesmo custo dos materiais tradicionais. Mas provavelmente você vai precisar adaptar o design, vai precisar adaptar o processo. Hoje existe tecnologia e materiais que trabalham com o mesmo nível de performance, com o mesmo processo, é basicamente tirar um material e colocar outro. Mas provavelmente esses materiais vão ter um custo um pouco mais elevado. E tudo isso é uma questão do momento em que a gente vive agora. A gente está num momento de transição, onde essas novas tecnologias estão sendo implementadas e desenvolvidas. E provavelmente em algum ponto num futuro relativamente próximo, a gente vai ter essas tecnologias bem disponíveis. E provavelmente também a gente vai ter uma equalização em custos, em performance, em disponibilidade dessas novas tecnologias, em conhecimento dessas novas tecnologias. E provavelmente a gente vai ter que abrir menos a mão desses confortos que a gente tem hoje. A gente vai ter que adaptar menos os produtos que estão prontos para trabalhar com os materiais tradicionais, mas ainda estão em fase de transição para utilizarem os materiais mais sustentáveis. Então, como resumo, como conclusão desse pensamento, o que eu digo é, você precisa abrir mão de algum aspecto para ter um produto mais sustentável? Eventualmente sim. De qual desses aspectos você está disposto a abrir mão? E tudo vai depender do quanto você valoriza a sustentabilidade, quanto você valoriza cada um desses aspectos, para encontrar a tecnologia que realmente vai entregar a sustentabilidade com custo, a performance, a durabilidade que você deseja. Existe solução para tudo hoje. É uma questão de encontrar o equilíbrio e balancear todos esses aspectos com o resultado que você está buscando. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Você realmente acha que a gente precisa abrir mão de alguns aspectos para ter mais sustentabilidade? Quais deles você acha que são mais interessantes, são mais fáceis de deixar de lado para ter um produto mais sustentável? Ou quais são aqueles que precisam ser mantidos a qualquer custo? Deixe o seu comentário, mande uma mensagem aqui e vamos incrementar essa discussão. Fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que projetos ele ajudou a desenrolar, que insights ele trouxe para você. Então compartilhe aqui com a gente também. E fala sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para eu criar vídeos como esse que também te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.